dos maiores colunistas do Brasil e da América Latina. Ontem a Carol Conká, infelizmente, foi eliminada com 99,17 dos votos. Uma unanimidade quase que plena, um negócio emocionante. Fazia muito tempo que o Brasil não concordava tanto em algum tópico. Eu gostaria de entender com vocês o que mobilizou tanto ódio, tanta certeza de que ela era o lado errado, porque estávamos tão emocionados com essa história. Eu li na coluna do Fefito, foi a maior audiência do BBB nos últimos 10 anos. O negócio estarrecedor, a maior audiência da Globo, desde que inventaram a Netflix e o Playstation. Começar com o Fefito. Ô, Fefito, como que a gente explica uma situação dessa? Como que a Carol Conká conseguiu mobilizar tanta gente contra ela? Como é que você começa comigo, se a Aline é claramente mais sensata nessas horas? Eu não tenho resposta para isso, não. Então, Aline, enquanto o Fefito improvisa, enquanto o Fefito improvisa, fala você. Olha, claramente foi uma votação de ódio. Foi o ódio, o principal sentimento que mobilizou as pessoas. Agora, como as pessoas identificaram que ela era a grande vilã ou a grande pessoa que encabeçava tudo e que deveria focar os votos, acho que é pela eloquência dela. A Carol fala muito bem. Ela consegue argumentar e fala com muita segurança. Coisa que nem todos os outros ali do gabinete do ódio conseguiam. Então, ela convencia as pessoas da casa e convencia o público de que ela era a cabeça e de que ela era a pior pessoa ali. Acho que isso é um dos problemas dela ser uma rapper, porque o rap é um estilo musical muito falado. Ele exige muita segurança, exige essa eloquência. Se a gente vê o Projota, ele também fala tudo com muita certeza. sempre está ali pregando, como levanta a Gil do Vigor, que sempre tem uma pregação ali dentro da casa. Então, acho que é até a questão de como ela conduzia tudo, a performatividade dela em ser uma vilã. Nem todos têm essa característica. A Lumena, por exemplo, ela só é irritante. A eloquência dela, a forma que ela fala, irrita. Diferente da Carol, que ela irrita, mas... Até você duvida de você mesmo. A mensagem chega muito... A mensagem chega muito cristalina, o que a Carol diz. E a gente não está acostumado com isso no BBB. A gente está acostumado com perfis mais parecidos com a Thaís, com a Eliezer, um pessoal que tem uma certa dificuldade de articular. Fefito, improvisa aí para nós. Imagina a Ariane fazendo rap. A culpa é do rap, claramente. Não é brincadeira. Mas eu concordo com a Aline. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai precisar de distanciamento e de tempo para entender que houve exagero nessa catarse de ódio que aconteceu acerca de Carol Conká. Eu não consigo não comparar a Carol com outros grandes vilões do BBB. A gente viu... gente fazendo coisas muito piores e não sendo escorraçadas da mesma maneira que ela foi. A gente viu dois caras sendo acusados de assédio sexual no ar, a ponto de ter que prestar depoimento na polícia tão logo que foram eliminados. Eles não sofreram metade do hate que a Carol vem sofrendo. A Carol está tendo família ameaçada aqui fora. A Globo está pensando em um esquema de segurança especial para ela. Eu só consigo me lembrar o quão traumática foi para outra mulher negra, também recordista, a Aline no BBB 5, que fez o que todo mundo faz no BBB. Ouvir uma conversa aqui e levar para lá. e ganhou um apelido de X9 e uma rejeição a ponto de pedir para o Google o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento, que basicamente não ser relembrada por ter participado do BBB de tão enxavalhada que ela foi. Isso a gente está vendo muito, muito tempo atrás. Desde então, a gente viu pessoas sendo acusadas de homofobia. A gente viu pessoas quase partindo para a agressão. A gente viu pessoas partindo para a agressão e sendo expulsas. Mas a gente viu todo tipo de coisa acontecendo no BBB. E nenhuma dessas pessoas, consideradas vilãs ou mocinhas, ainda que despertassem amores e ódios, recebeu tanto ódio quanto Karol Conká. Me desculpem, eu não consigo participar de uma catarse baseada no ódio. Eu não consigo não ser crítico nessas horas. E eu não consigo me sentir confortável num país como o Brasil em humilhar uma mulher preta sob os holofotes. É algo que me incomoda muito. E numa nota muito pessoal, talvez me incomode muito por já ter vivido coisas parecidas. Na época em que eu estava na Jovem Pan, não é segredo para ninguém que eu era uma pessoa que falava contra a corrente num programa que debatia assuntos políticos e assuntos comportamentais. E por falar coisas bem longe das coisas que a Karol Conká falou, já chego nos erros dela. Meu nome às vezes estava nos trending topics de Twitter antes mesmo de eu acordar. Teve ameaça de morte, tive endereço divulgado em vídeo nas redes sociais. Até hoje tem vídeos me caluniando no YouTube. Então talvez por eu já estar numa posição de cancelamento que não é nada comparada a dela hoje, eu consigo fazer exercícios de autoridade e me colocar no lugar dela. Não acho que é um show gostoso de você assistir. Acho sim que a Karol vai ter que fazer uma autocrítica pesada, ela vai ter que pedir desculpas sim. As coisas que ela fez são muito questionáveis para dizer o mínimo e especialmente na segunda semana. Aí sim, a gente precisa lembrar, os erros dela não foram tantos nos últimos dias. Nos últimos dias ela até tentou criar uma nova personagem, mas quando errou na segunda semana, errou feio. O que ela fez com o Lucas, a maneira como ela humilhou o Lucas, não deixando ele sentar na mesa, não olhando para ele, a maneira como ela falou sobre a Juliette e a cultura nordestina de um jeito geral, não são legais. Não dá para passar esse pano. Mas daí, quando a gente cancela de maneira tão sumária, a gente não está disposto a discutir com ela. A gente não está disposto a dizer para ela que ela precisa melhorar. A gente só está disposto a riscar ela do caderninho e beijo, tchau. Aí pronto, falei. Desculpa, falei muito. Não, mas acho que é uma perspectiva boa. Eu fico um pouco em dúvida na questão do limite. Eu acho que é natural a pessoa entrar no BBB e ser execrada. As pessoas estão lá para isso. É natural e é o jogo. É um jogo sai. Mas aí execrar o filho de 15 anos junto? Não, é isso que eu vou falar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ódio promovido, digamos assim, pelo jogo e pelas atitudes dela lá dentro, das pessoas quererem ter um recorde de rejeição, das pessoas se engajarem nesse voto, nas pessoas soltarem foguete. Foguete é errado de qualquer forma. Mas comemorarem na sacada, eu acho que isso é muito parte do jogo e é uma catarse, ainda mais nesse BBB do contexto pandêmico, em que só temos isso para assistir. Eu acho que essa comoção e essa mobilização que a Carol Conká conquistou é muito justa e muito digna. ela é parte do normal do BBB. O que, claro, nunca vai ser correto e nunca vai ter de forma alguma justificativa é essa bizarrice de ameaçar a família, de fazer comentários preconceituosos. Isso aí é o limite que sempre vai ser terminantemente reprovável e esquisito. De Twitter, de bom que ela foi eliminada. Exatamente. Mas, assim, e não só ela também, a família dela está passando por ameaças, tem a família do Projota, a própria Lumena, enfim, tem outros participantes, é, do Nego Di. Então tem outros participantes. Não é normal ter que andar com escolta depois de sair de um programa de TV, entendeu? É um programa de TV, pelo amor de Deus. Tem gente que faz coisa muito pior nesse país e tá aí sussa. Então, assim, é um programa de TV. Eu acho que a gente também precisa dar as coisas, sei lá, o tamanho certo para as coisas. Que bom que ela foi eliminada, eu fiquei aliviado. Eu até achei que a minha animosidade foi controlada com a eliminação dela, porque acho que o ar ficou mais respirável, que até mais, uff. Mas, assim, não tem como a gente não pensar em outras questões derivadas disso. talvez a régua não fosse tão pesada para outras pessoas. Eu confesso que nesses últimos dias eu estava achando ela num patamar de vacilo mais normal. Exato. E é um patamar gostoso de assistir. Aquele começo foi pesadão mesmo. Foi mesmo. Com perdão do horário e do tema, era escroto. O jeito que ela tratava o Lucas, a própria Juliette. Mas essa briga com a Camila é puro BBB. É uma delícia aquilo. Sabe? Ela dá uma misturada, ela vai sempre um pouco além. Mas, porra, estava gostoso. Então, eu, vocês sabem, eu tento ser o cara mais parcimonioso do mundo. Eu preferia que o Arthur tivesse ido embora, porque o Arthur, ele atrapalha. O Arthur, ontem, era a maior audiência da Globo desde que inventaram a internet. E aí estava lá. É verdade, que bombou no 10 a internet no BBB. Porra. E aí estava o Arthur fazendo aquelas expressões faciais, como se ele estivesse entendendo perfeitamente o discurso do Thiago Leif. Sabe? Aquela coisa, ele sentindo assim, parecia que ele tinha tomado MDMA e estava na rave. Porra, pelo amor de Deus. O cara estragou o momento da Carol Conká, o cara estragou o momento da Globo. Eu fiquei muito irritado, eu gostaria que ele tivesse saído antes dela. Mas tudo bem. O que vocês acham que foi o pior que a Carol fez lá? Vamos falar mal dela um pouquinho. Vocês estão muito bons. Vamos, vamos. O Fefito está querendo canonizar a Carol Conká. o que ela fez de pior. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Então, ela fez algo tão pior que a gente, no final, tem que defender ela, porque as pessoas ficam muito revoltadas. mas eu acho que foi a questão com o Lucas mesmo, porque não foi um ato em si, foi uma sequência. Foi ali, eu não sei nem quantos dias foram, mas parece que foi uma semana, deve ter sido dois ou três dias de uma perseguição. E aí, ontem, até o Leifer falou, não, você sai do quarto do líder, atravessa todo o gramado sintético, chega lá só para expulsar o Lucas da mesa enquanto ele está comendo. Não é nem que ela queria comer, não é nem que ela estava ali para almoçar, não. Ela foi lá só para humilhar ele. Então, eu acho que isso é o que você olha e fica mais, assim, não está certo, não está legal. E eu acho que foi a questão com o Lucas. É inquestionável. E também tem o fato da xenofobia, dos comentários que o Fefito falou sobre o Nordeste, que, assim, é também algo inquestionável de como ela foi equivocada e errada, assim, que você ouve e também fica o que está acontecendo? Por que ela está falando isso? Ela não sabe que... Não é nem o ponto. Se ela acha isso, ela não sabe que ela não deve falar isso na televisão. Enfim, é algo... Mas eu volto na questão com o Lucas. Eu volto com a relatora. Foram três dias ali no ar. Sabe por quê? Porque a festa foi na sexta, nessa semana. E aí, sábado, desmadrugada, ela tretou com ele. Domingo, teve o episódio da comida. E na segunda noite, teve o jogo da Discord e ela disse para ele não olhar na cara dela. Na terça, eles tentam fazer as pazes. Então, acho que foram três dias. Você tem total razão. Sensação térmica de duas semanas, assim, né? Tipo, não passa nunca. Eu acho que se tivesse sido... Olha, eu sou nordestino. Mas eu acho que se tivesse sido só... Muitas aspas, o só, tá? Só a questão da xenofobia. Eu acho que as pessoas esqueceriam. Porque ela falou pelas costas, não falou na cara, não humilhou a Juliette diretamente. Humilhou a Juliette por outras coisas que eram até... Vai, horrorosas de se assistir. Mas quando você está numa festa às cinco da manhã e alguém te chama para conversar e você está bêbado, talvez você não queira conversar. Mas, assim... Acho que passava. Mas o episódio do Lucas é muito triste. Porque o Brasil já é um país muito passional. Um país que funciona em torno da mesa. Um país muito familiar, assim. Não permitir que alguém sente a mesa é algo que dói. As pessoas se sentiram pessoalmente ofendidas. Aquele momento enterrou a Karol Conká. A tal ponto que ela estava divertida lá dentro para os amigos dela. não há dúvidas de que ela é uma pessoa divertida, mas a gente não conseguia enxergar essa pessoa divertida aqui fora. Porque o Hans era o tamanho que ela estava dormindo e a gente estava falando mal. Mas alguma coisa de legal ela tinha para ser colocada no pódium de outras pessoas, para ter a companhia de quase todo mundo. Nem todo mundo falava mal dela tanto, assim. Ela morreu pela própria boca. Porque se ela não tivesse se envolvido nesses dois barracos dessa semana, ela não teria ido para o paredão. Teria até mais tempo para se redimir. Nesse sentido, acho que é melhor que ela tenha ganhado duas semanas de jogo desde a saída do Lucas para a coisa não ser tão intensa, porque ela estava bem mais intensa e acalorada na época do Lucas. Até para ela não sair com tanto ódio. Mas assim, está ferrada. Tem muito a mexer na carreira dela aí. Tem muito a se pensar. Mas acho até que ela está recebendo bem a notícia. Não sei se por briefing ou não briefing, mas assim, eu achei ela no bate-papo do BBB ela equilibrada para quem estava totalmente cancelada e ouvindo estava cancelada e no Thiago Leiferts também. Ela impressiona muito porque ela parece ser daquele jeito mesmo. Ela fez com a Ana Clara exatamente o que ela fez no BBB. Ela recebia as mensagens, ela fazia um WandaVision e devolvia. E eu até achei... Desculpa. Mas, pá, conclui. Eu descortei sem querer. Você até achou... Não. Não, vamos lá. Estamos na emoção. A internet... É que eu me lembrei de uma coisa. É que a gente se queixa tanto de participantes do BBB que andam treinado e pensando nas câmeras. E eu acho que a Carol Conká esqueceu câmera de verdade. Eu acho que fazia tempo que a gente não viu uma participante tão entregue a um jogo. E não estou falando de jogar pelas costas. Entregue ao jogo no sentido que estou vivendo, estou pouco me ferrando para o povo me vigiando aqui. E só depois você vai pensar no estrago da carreira. Fazia tempo que a gente não via alguém que chegava tão desapegada com a própria imagem lá dentro. Acho eu. Até porque, segundo o produtor dela, ela não fez treinamento nenhum, não teve nada. Foi com a confiança de que bastava ela ser ela mesma. Aline, onde eu estava na sala de Clubhouse com várias pessoas conheciam a Carol. que aí vira um raio-x da vida o que fez, o que vai fazer e tal, tal, tal. E essas pessoas disseram que tinha gente que tinha que trabalhar na equipe dela, cuidar de rede social, fazer um monte de coisa, não sei exatamente que função. Mas as pessoas que tinham que ficar aqui de fora administrando a treta para ela, descobriram uma semana antes que ela ia entrar no BBB. Porque ela, por ser empresária de si mesma, não montou um esquema. Estava muito confiante de si, segundo falaram no Clubhouse. passada que foi uma semana. Eu acho que ela não esqueceu nem um segundo que ela estava sendo filmada, na verdade. E acho que ela, durante a maior parte do tempo, achou que estava arrebentando. Ela falou, quer saber, eu sou tombador, eu sou muito fera, o Brasil vai se apaixonar pelo meu jeitinho um pouco extravagante. Porque ela achava, eu tenho certeza, que ela foi daquele jeito para cima do Lucas, porque ela achava que o Lucas estava o cara mais errado do mundo e ela ia estourar. Depois ela foi para cima da Juliette, porque, porra, a Juliette começou o BBB chata demais. Não justifica o que ela falou de acima do Tom. Mas a Juliette era insuportável. Era caso de Procon. Melhorou. Melhorou muito. Eu pareci agora a Rafa Kalimann falando que alguém melhorou no BBB. Mas você está certo. Agora a Juliette cresceu, amadureceu vários anos, gente. Estava maravilhosa. E uma outra coisa que a gente não falou aqui e vale falar é que foi aquele papelão da Carol na noite em que o Lucas foi embora que ela ficou muito nervosa com a Carla Dias, que teve aquele forró-bodó dela se sentindo traída, com ciúmes, marcrebiano, sei lá o que, chamou a Carla Dias de tudo. Eu acho que essa parte pegou muito mal com o público também. porque o pessoal ficou meio horrorizado, não tinha acontecido nada. Ela fez aquele cara que é meio que um pedaço de isopor, ela fez aquele cara chorar, o Bill. E também tem a forma que ela acordou a Carla. As pessoas enfatizam muito isso. Dentro da casa. Isso dentro da casa já foi visto como passou do limite. e ela mesma já estava achando que ela seria cancelada por ter chamado a Carla de vagabunda. Ela não achava que seria cancelada por causa das coisas com o Lucas. Então, também teve esse fator surpresa, que ela ficou muito confiante. Não, foi a minha briga com a Carla, foi a briga com a Carla, eu realmente passei dos limites. E aí ela ficou ali tentando mostrar para as pessoas que estava arrependida, que a Carla que estava errada e ainda estar chateada com ela. Mas eu acho que algo também sobre esse fator das pessoas odiarem a Carol, a gente falou da xenofobia, eu acho que a xenofobia foi o começo mesmo, porque foi quando vários famosos se posicionaram contra ela, quando, de repente, tinha um monte de famoso repudiando o que ela fez, e aí a galera já pegou uma raiva. E aí ela vai e começa a fazer aquelas coisas horrorosas com o Lucas, então foi tudo crescendo, e a partir de então qualquer coisa que ela fazia ganhava uma dimensão maior. E aí inclui a briga com a Carla, até o fato dela ficar fazendo o Bill chorar, em outras edições a gente só ia rir, não ia falar nada, mas ela fez com que a gente o quê? Se compadecesse do rapaz. Então, tem essa crescente aí e do fato de que o que ela achou que ela errou e o que ela está descobrindo que não é bem assim, porque ela ainda, talvez agora, na Ana Maria Braga, já esteja falando, esteja já falando algo diferente, ou não, não sei, tudo pode ser uma surpresa com a Carol. mas ela ontem Acho que não dormiu, né? É, acho que não dormiu. Mas ontem ela estava crente que ela e o Lucas são amigos. Assim, em que mundo essa pessoa vive? É. Não dela. Ela é delúgio, não. Ela é um pouco delúgio, não. Ela molda, de fato, os fatos a seu favor. não,